Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Vida na Itália. Estou aqui, gente, no Lido de Classe. Começou a dar uma chuvinha e eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês o apartamento que a gente vai ficar por um mês, gente, tá? Moro em Forli, aqui na Itália. Me chamo Maria. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se não estiver, gente, tudo bem. Vamos confiar em Deus que vai dar tudo certo. E mesmo que esteja, né? Vamos confiar porque a melhor coisa na nossa vida é a nossa fé. Gente, olha, eu vou mostrar aqui a varadinha. Bem pequenininha, gente, né? Varadinha aqui do apartamento. Também quero mandar um beijo para a vovó André, seu netinho Braia, gente. Deus abençoe você, vovó André, seu netinho Braia. E também, gente, o Encanto de Fada. Não sei se é um... Não sei, gente, se é um canal, tá? Me pediu mandar um abraço. Um abraço para você. Deus te abençoe poderosamente. É do Rio Grande do Sul. E também uma amiga, irmã em Cristo, Adriana. Adriana, Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo aí, tá bom? Em Fortaleza, Ceará, gente. Morei tanto no Eusébio também, tá? Gente, olha aqui. Tem dois criados mudos e a cama, né? Esse lençol, gente, a gente que trouxe, tá? A casa só tinha alguns cobertores. Não tem lençol e nem toalha, gente. Eu não sei se todos são desse jeito, tá? E também nem ventilador e nem ar-condicionado. Só que tá o clima muito bom por aqui, gente. Tá melhor que lá onde a gente tava morando, que tava bem quente. E também aqui, gente, nós temos um guarda-roupa, gente. Olha aqui. Um guarda-roupa bem grandinho. Dá pra colocar todas as coisas, mas não arrumei tudo ainda, porque a gente não trouxe cabide suficiente. Nós vamos buscar os cabides, gente. Algumas coisas que a gente vai precisar aqui. Bom, gente. Um espelhozinho ali na parede. E esse aqui, como eu mostrei, é o quarto, tá? Meu quarto do meu marido. Esse aqui, gente, é o banheiro. Vou mostrar aqui, gente. Olha a ducha, né? Onde a gente tomou o banho. E aqui tem a piazinha, o bidê. E também ali o vaso, né? Um espelhozinho. Amores, por favor, viu? E aqui, gente, também... Deixa eu ligar aqui essa luz. Aqui o quarto das meninas. É, já tá até com luz ligada, mas hoje tá nublado, gente. Fica prometendo chover alguns dias aí. Aqui, gente, ó, tem um bicama, lençóis. Como eu já disse, a gente teve que trazer, que aqui não tem lençol. E nem toalha de banho, né? Fora as outras coisas pessoais da gente, né, gente? Bom, aqui também, gente, é... Uma sapateirazinha, já botamos o sapato. O armáriozinho de botar as roupinhas das crianças, gente. E é isso aí, né? Aqui o quartinho das meninas. É um quartinho bem apertado, mas é ótimo, né? Pra dar pra duas pessoas tranquilo ficar, gente. E aqui, gente, olha aqui a porta de entrada. Aqui tem um relógio na parede, bem bonitinho, com termômetro ali, de medir a temperatura. Aqui tem umas coisinhas da casa, pá e... Coisa de botar o lixo, o vaso do lixo e também umas vassouras, né? E aqui, gente, eu tô chegando na sala, que tem uma mesinha com duas cadeiras. Tem um móvelzinho aqui, que tem algumas coisas que a gente colocou. E um pouquinho de coisa aqui da casa, gente. Não tem muita coisa, gente. É pouca mesmo. Aqui não tem nada na gaveta. Aqui, gente, tem copo, prato. E em cima tem um armarizinho, uma tarbozinha na parede. Eu coloquei umas coisas ali. E aqui, gente, é a sala, olha. Aqui é a sala, ali. Um móvelzinho com a TV, gente. A mesa com seis cadeiras, o quadro na parede. Ela vai arrumando os brinquedos dela ali. Olha, gente, aqui, né? Um bicama, né? Um sofazinho cama, gente. Bem legalzinho, né? E é isso. Aqui tem a cozinha com armáriozinho de cozinha, né? Da pia, o fogão e a pia ali também. Aqui também, gente, tem essa parte do armário com o escorredor dos pratos. Aqui tem outra parte do armário. Coloquei as coisas da gente. A geladeira, gente, que funciona bem. A luz acesa aí tá funcionando. E é isso, gente. Aqui tem uma fruteirinha. A máquina de lavar tá com problema, mas eles vão vir arrumar, segundo eles, né? Eu tô me esperando aí, gente. E as águas que a gente trouxe, leite, quadrozinho aqui na parede. Pois é, gente, é a cozinha, né? Bem pequenininha, mas é funcional, né? Tá ótimo pra nós. Tem que ter as coisas da gente também, coisa de lixo, janelinha ali. Tá bem nublado hoje, gente. A gente tá prometendo chover, já tem uns dias que é chover. E aqui tem uma área também, gente, olha. Aqui tem a porta, olha. E tem o lugar da gente baixar a porta. Olha. E suspender, gente, para sair lá fora, né? Abrir a porta do vidro e sair lá fora. Bom, gente, olha. Tem a áreazinha aqui fora. Tá bem fresquinho aqui. Maravilha, amo. Tempo mais fresco. A áreazinha bem pequena. E aí tem lá fora, né? Aqui com a escadeirinha, a mesa, né, gente? Já mostrei aqui a mesa e as cadeiras. Tem um cinzeiro ali, né? Sabe que na Itália fuma muito, né? Você sempre deixa o cinzeiro. E aqui, gente, né? A partezinha de fora, né? Do condomínio. Aqui do condomínio. Lá na frente tem uma pissaria. E é isso, gente. Mas lá na frente tem um parquezinho. Não é nem muito longe. Uns 300, 400 metros por aí. Pois é, pessoal. A gente vai passar um mês por aqui. Tá? E vou estar gravando meus vídeos daqui. Já fiz um vídeo mostrando um pouco da cidade. Depois eu vou passar pra vocês. Aqui tá meu bebezão. Meu enzinho da mamãe. Tá ali brincando com o brinquedinho dele. Gente, um beijo pra vocês. Um beijo, Fevinha. Um beijo pro pessoal. Tchau, gente. Dá um beijinho aí pra ele. Manda tchau. Bom, gente. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês aí poderosamente. Tá? E até o próximo vídeo, pessoal.